Oh baby desculpa Pelas noites que eu só te fiz chorar Juro que não foi minha intenção te magoar Acredita amor, não vai embora não, não Oh my baby escuta Que tu és a única que completa o meu mundo E que por ti baby eu sou capaz de tudo Não vai embora não, acredita em mim Pois tu és a única que eu quero pra mim Só pra mais ninguém Eu sou o teu papi e tu és minha vida baby Acredita em mim, não vai embora não Pois tu, tu és a única mulher És a única mulher És a única mulher Que eu quero pra mim Que eu quero pra mim És a única mulher É, 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 é És a única mulher É, 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 é És a única mulher É, 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 é É, é, é Que eu quero pra mim Eu quero pra mim És a única mulher Todos os dias Todas as noites Eu só penso em você Sem ti baby Eu te juro Sou capaz de enlouquecer É, é, é Acredita amor Please fica aqui Fica, fica Não vai, não vai Sem ti baby Eu sou capaz de morrer Sem ti baby Eu não consigo viver Fica aqui baby Fica comigo baby Não vai embora Pois tu és a única Que eu quero pra mim Só pra mais ninguém Eu sou o teu papi E tu és minha vida Bebê É, é, é Acredita em mim Não vai embora, não Pois tu Tu És a única mulher É, é, é 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 Que eu quero pra mim Eu quero pra mim És a única mulher É, é, é 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 É, é, é Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah